Morando fora do Brasil, não deixe de acompanhar as notícias do Brasil, né? A respeito de tudo, principalmente de política, né? A cena mais patética foi ver o façante do Bolsonaro fazendo uma encenação, cara. Comendo galinha, farofa, todo sujo, né? Parece um porco, entendeu? Porque é uma falta de respeito, né? Porque não é porque as pessoas são pobres que elas são porca, né? Não é porque elas são miúdes que elas são porcas, né? Entendeu? Foi patético. Aí vem o ministro que é casado com a filha de Silvio Santos, postou aquele vídeo ridículo, horrível. E depois ficou com tanta vergonha que foi lá e apagou o vídeo, né? Porque realmente, que cena mais patética, né? E tudo a faça. O filho fez uma armação pra fazer aquela gravação pra tentar convencer as pessoas que ele é uma pessoa que age comum como qualquer outro brasileiro, né? E não é o que funciona, né? Você vê que é um façante, cara. O cara lá, o filho mandando ele fazer como se fosse uma gravação de uma novela, de um filme, né? Realmente tem que ser muito trouxa pra acreditar neste cara, entendeu? Este cara sempre foi um façante, entendeu? Este cara é ridículo, entendeu? Não tem a mínima noção, entendeu? Ele não tem preparo. Ele é um burro, entendeu? Ele não tem a mínima condição de ocupar a cadeira da presidência da república do Brasil, entendeu? Ele não tem condição nem de ser... Eu não votaria Bolsonaro nem pra vereador, nem pra líder comunitário do bairro, entendeu? Porque o cara é totalmente despreparado, né? Ele só tem preparo mesmo pra ser chefe das milícias. Porque pra outra coisa ele não tem preparo nenhum. É zero, entendeu? Esse cara é, tipo assim, sem comentário. Tem matérias sobre esse homem que às vezes eu passo batido. Não faço a mínima questão de ver. Porque realmente é um cara podre, entendeu? Assim, sem amor. Um cara que debocha das pessoas, entendeu? Um cara que deseja a morte de outra pessoa, entendeu? Falou que a Dilma merecia morrer de câncer. Falou que a ditadura tinha que ter matado mais, entendeu? E fora as outras atrocidades durante a pandemia, debochando as pessoas com falta de ar, entendeu? Isso é uma falta de respeito com as pessoas que perderam seus parentes, seus avós, seus filhos, entendeu? É muito degradante. É crueldade. É um cara cruel, perverso.